A escola tem suas próprias leis severas, e quem manda são os caras legais e populares. Lá vem a nossa vítima! Lá estão os valentões de novo! E os quietinhos têm que aturar isso! Os cães da escola não perdem a chance de zombar daqueles que são diferentes deles. Peguei de novo! Bom trabalho! Ops! Desculpe, eu fiz acidentalmente! Mas eu não fiz nada pra eles! Mesmo que não seja um mundo de conto de fadas com unicórnios, o príncipe pode estar na esquina! Muito obrigada, Chris! Bom apetite! Com licença, posso sentar aqui? Ah, não! Esse lugar tá reservado pro meu amigo! Ele tá mentindo, não tá? Tudo bem, acho que tem uma cadeira vazia ali! Ei, até onde você tá indo, quatro olhos? Ela acha que alguém iria querer sentar com ela! Isso é tão ingênuo! Melhor sentar na mesa dos nerds como você! Por que você é tão cruel? Ei, Jet, você ouviu isso? Ela acha que somos cruéis! E ela tá certa! Ai, eu não aguento mais! O quê? Um cupcake de aniversário e um cartão comemorativo? Alguém se lembrou do meu aniversário! Isso é tão legal! Espero ter feito ela feliz! Eu queria ser bonita e popular só um diazinho! O que tá acontecendo no departamento de fadas nesse meio tempo? Tão chato! Atchoo! Uma chamada urgente? Finalmente temos uma missão séria a cumprir! Eu queria ser bonita e popular só um diazinho! Esse desafio é definitivamente pra nós! Precisamos ajudar essa gracinha! Mas temos que escolher o feitiço certo pra transformar ela em uma beldade! E o beijo do príncipe encantado? Em seguida ela vai se transformar! O que acha? Hum, isso é meio clichê! Que tal borrifar ela com o nosso pó dourado mágico enquanto ela tá tomando banho, hein? Lá, lá, lá! Eu vou brilhar depois do banho! Ei, o que vocês tão fazendo aqui? Sem esmiar? Ah, linda Jaqueline! Você bebeu uma poção de bruxa ou o quê? Não, é inapropriado! Vamos trabalhar do jeito antigo! Tô tão animada! Essa é uma tarefa tão legal! Aí tá nossa cliente! Vamos começar a fazer a mágica da beleza! As fadas vão fazer o possível pra realizar o desejo da Jaqueline! Elas não tiveram aulas de maquiagem encantada à toa! Bem, acho que fizemos um ótimo trabalho! Concordo! Agora é hora de dar um descanso às nossas asas! Agora essa história vai ser muito diferente! É uma equação muito simples! Você tem que resolver ela! Fica assim! Eu sou um verdadeiro gênio! Não, Pete! Isso tá errado! Pete, é fácil! Nossa! Você pega e move o X! De onde veio essa fumaça? E aí tá a magia das fadas em ação! É só olhar pra aquela linda garota! Ei, pessoal! O que acham do meu novo estilo? Uau! Acho que tô apaixonado! A turma inteira tá de queixo caído com essa transformação da nerd! Oi, Chris! Oi, Jaqueline! Ei, Pete! Ei, Pete! Que tipo de bobagem é essa? Você só merece um F! Sente-se! As outras garotas nunca vão se comparar a você! Uau! Acho que retiro o que eu disse! O quê? Que reviravolta interessante! Uau! Eu tenho um admirador secreto! Flores tão bonitas! Elas são só grama em comparação com a sua beleza! Por que não saímos juntos? Não nessa vida! Ah! Isso dói! Meus dedos! Ops! Desculpa! Ah, sim! Ela tá ótima! Não fizemos todo aquele trabalho por nada! Agora, a beleza encantadora da Jaqueline é admirada por absolutamente todos! Ninguém ficará de fora! Oh, Jaqueline! Se senta do meu lado! Não! É melhor você se juntar a nós! Vou pensar nisso! Ei, onde você tá sentada? Vai pro lado! Esses caras ficaram tão irritantes! As coisas eram diferentes antes! Ops! Tô tendo um déjà vu! Você deve tá brincando! Isso tá começando a me irritar! Desculpa! Ei, onde você vai? Ei, o que houve? Nada demais! Olha, Jaqueline! Esse é o momento da ação! Moça bonita, pegue esse buquê! Eu encomendei esses balões exclusivos só pra você! Mas esse desejo de impressionar a nova rainha da beleza da escola tá começando a se transformar em algum tipo de competição! Para com isso! Vocês vão me machucar! Isso é tudo por sua causa! Você assustou ela com a sua insistência! Ei, olha isso! Chris fez um brinquedo pra Jaqueline com as próprias mãos! Não é fofo? Muito obrigada, Chris! Por que não escolhemos um namorado pra nossa fofa Jaqueline? Ótima ideia! A princesa precisa do seu príncipe! Vamos ver quais opções nós temos! Esse é o modelo 3D de um cara chamado Pete! Principais características, amado pelas meninas e atleta titular da escola! Há algo que não gosto nele! Por quê? As desvantagens desse cara são sua falta de educação e seus problemas acadêmicos! Ih, isso é nojento! Vude pro próximo! Esse é o modelo 3D de um cara chamado Chris! Características principais, auto-inteligência e gentileza! Isso é exatamente o que precisamos! Ele é tão fofo! Desvantagens, impopular entre as meninas e força física pouco desenvolvida! É isso! A escolha tá feita! O que que é isso? Esse é o nosso colega Anthony! Santos unicórnios! O que eu tô fazendo aqui? Ah, Julia! Ei, me liga! Julia, se controle! Você acha que eu sou bonito? Vamos lidar com homens alados bonitos um pouco mais tarde! Todos vão tentar conquistar o coração da recém-formada rainha da escola! Jaqueline, você não devia carregar coisas tão pesadas! Deixa eu te ajudar! É melhor você me deixar carregar isso! E eu me oferecer pra ajudar primeiro! Vai aprender matemática! Você é fraco! Me dá a mochila! Não, eu carrego! Não, eu! A briga dos caras pela atenção de uma beldade às vezes pode ultrapassar os limites! Por que eu precisaria desse tipo de ajuda? Eles só pioraram as coisas! Eu vou te ajudar! Ai! Ah, isso é tão romântico! Temos que ajudar eles de alguma forma! Uh, eu tenho uma ideia! Não transformamos as flechas de cupido em coa toa! Atenção! Agora estamos testemunhando o surgimento de novos sentimentos nas almas de Jaqueline e Chris! Você viu o que eu vejo? Meus olhos mágicos não me enganam! Nós conseguimos! Pena que você não pode pedir as fadas pra cancelar uma prova de matemática! Essa prova é tão difícil! É só a segunda pergunta e eu já tô presa! Queria que alguém ajudasse! Jaqueline, isso é pra você! Olha o que tá escrito! O que será que é? Ei, eu tenho algo pra você também! Espero que tenha dicas da prova! Uma declaração de amor? Isso é hora! Pega leve! Bem, pra que eu precisaria deles? Jaqueline, pegue! Deve ajudar! E o que vai me ajudar aqui? Nossa, aqui estão todas as respostas! Peguem! Aqui estão os resultados da sua prova! Tirei-lhe-á! Tudo graças a você, Chris! Feliz em ajudar! Ei, Jacob! Tô sentindo cheiro de feromônios de amor? Vamos ter que dar uma lição àquele mané! Tenho que me preparar pra próxima lição! Ei, seu bibliotecário, onde você vai? Queríamos malhar um pouco, então vamos pegar sua mochila emprestada! Me devolve! Tem livros aí dentro, vocês vão machucar eles! Sério? Uh, bom lance! Vicky, pega! Vamos brincar um pouco, não chore! Bem, se você realmente precisa de uma mochila, tente pegar ela! Ai, Pete, você é tão mal! Ele é fraco! É, não tem nada que eu possa fazer sobre isso! Ah! Oh! Ai, meu olho! Vicky! Pete! Vocês enlouqueceram? Como se atrevem a machucar um professor? Desculpa, senhor White! Foi um acidente! Vocês dois pra sala do diretor agora! A justiça finalmente foi feita! Esse foi um jogo legal! Eu tinha jogado a bola tão alto que aqueles perdedores nem perceberam como eles perderam! Ah, olha! É a Jaqueline! Vamos falar com ela! Ei, linda! Ah, então você é nerd de novo? Que bom que eu não tive tempo de sair com você! Os feitiços das fadas acabaram e tudo voltou ao normal! E por que as coisas boas nunca duram muito? Mas a verdadeira felicidade estava à sua espera! O carinhoso Chris estava sempre pronto pra apoiar a Jaqueline! Chris, você é um cara tão bom! Tô acordado! Isso tá realmente acontecendo comigo! Vamos dar os parabéns por esse dia maravilhoso a dois corações amorosos que decidiram se casar! E agora o noivo pode beijar a noiva! Esse conto definitivamente tem um final feliz! E eles viveram felizes para sempre! Você gostaria de experimentar a magia das nossas fadas? Escreva sua resposta nos comentários abaixo! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho! Até mais!